E a gente volta aqui, encerramos o bloco com o pastor Cláudio Duarte. O Magno, eu estou me lembrando aqui do pastor Ivan Ávila. Ivan Dávila... Não, só pode dizer que eu comecei o bloco rindo, porque ele estava dizendo aqui, na época era tão difícil, estava dizendo que a Pan, essa fábrica de chocolate, tem 75 anos, o pastor Jabe, dizendo que tinha vontade de comer um chocolatezinho daquele, mas não podia, filho de pastor. Aí dele é pior, ele disse que ele tomava quiçucum com a colher, para demorar, para não acabar logo. Eu estava lembrando o pastor Ivan Ávila. Mãe pegava um saquinho de quiçucum, botava em 10 litros de água, botava uma maçã, e o nome era ponche, depois do culto, né? E legal que você falava, tem gosto de quê, né? Mudava o negócio de abacaxi para laranja. Na minha infância, não tinha a história de pobre não ter roupa, né? Eu descobri que o pobre não trocava de roupa, era a roupa que trocava de pobre. Quem foi antes do Cláudio, o negócio de pastor que contava muito, anedota e tal, aqui em São Paulo, foi o pastor Ivan Dávila, que ele foi deputado estadual também, um cara muito querido, muito querido. Era gostoso demais ouvir o cara pregando, né? E uma vez eu fui na casa dele, ele teve um problema de saúde, eu fui visitá-lo, né? Primeiro que eu cheguei, ele estava de muleta. Ele abriu a porta de muleta, assim. Tudo que ele falava, a gente ia, né? Falei, o pastor Ivan, o senhor está de muleta? É, eu pedi para minha mulher trazer duas muletas para mim, ela trouxe duas muletas. Aí ele falou assim, já obsessou da minha sogra? Eu falei, não, o que houve? Rapaz, quase morreu a semana passada. Aí jogou aquela, né? Mas de quê, pastor? O que houve com ela? Catarata, pastor, catarata. E eu, puxa, eu nunca ouvi falar que catarata mata ninguém. Não, foi em Foz do Iguaçu, eu ia empurrando ela. Aí apareceu o bombeiro e pegou, né? Então, o pastor Ivan Ávila, o Cláudio é o Ivan Ávila. É o Ivan Ávila de hoje. Mas, Cláudio, as pessoas que querem lhe convidar, até porque há amploidade na sua agenda, e eu também experimento muito isso, a palestra no Brasil e stand-up, né? Você tem o telefone decorado aí, não? Até porque vai aparecer no rodapé. Eu também gostaria de fazer, me permita fazer uma denúncia também aqui, ok? O telefone é 21-314-187-98. E é somente nesse telefone. Porque o que acontece, Magno? Hoje, contatos fake e divulgação de eventos, certo? São promovidos de forma maliciosa. E irresponsável. Exatamente. Eu já passei muito por isso também. Então, e eu não tenho como combater tudo isso. Então, somente no telefone que... Hoje, eu não tenho como atender mais, porque eu posso... Repete aí. 3141, né? 021, que é Rio de Janeiro. 3141-8798. Esse ano, eu não tenho como atender mais nada, certo? Mas é o único telefone. Eu acho muito bom você reforçar isso, que a gente está vendo junto, eu estou vendo a luta que você está passando com vários eventos que têm aparecido que você nem está sabendo. Sim, porque o que acontece, Magno? Então, é bom reforçar e dizer, ó, alguém fez um contato. Ah, o pastor Paulo Duarte, na hora, liga. Você pode esclarecer nesse número que eu falei. Eu evito postar minha agenda na rede social, porque eu não quero pessoas me seguindo. Ok? Eu sou um pastor, então o meu impulso é que pessoas sigam a Cristo e não a mim. Então, por que você não coloca sua agenda na rede social e acabaria com esse problema? Porque eu não sou Jesus, eu não quero ninguém andando atrás de mim. Eu quero apresentar um salvador para essa pessoa, para que ela vá para o céu. Você vai querer ficar andando atrás de mim, até porque eu não tenho conteúdo para pregar, coisa diferente em todo lugar. Então, eu vou repetir o cara que vai lá, ainda sai de lá me criticando, que já tinha ouvido a mensagem. Eita, falou a mesma coisa. Então, eu não gosto disso. Então, quer esclarecer? Liga lá. Eu não sou cocaína para causar dependência. Então, meu negócio é Jesus, você já vai lá e aceita Jesus, ou vá para o inferno. É uma decisão sua. Exatamente, isso aí. Ok? Se não quiser ficar na casa do pai, fica na casa do vizinho. Então, eu gosto de esclarecer porque as pessoas tentam, às vezes, se passar por mim. Eu realmente também faço stand-up. Amanhã estou fazendo um em Alphaville. Os stand-ups e os eventos corporativos, eles são pagos, eles têm uma inscrição. Mas os cultos, onde eu prego das igrejas, onde eu prego, eu não cobro para pregar. Se tem alguém cobrando, esse alguém não sou eu. Eu não sou profissional do púlpito, que isso fique bem esclarecido. Você está entendendo? Não vou ser hipócrita para você e vou dizer que a igreja não me dá uma oferta. Mas oferta não tem valor. Se tem valor, eu estou cobrando. Então, eu ganho meus recursos com o meu stand-up, com os eventos corporativos, com propaganda e com uma série de coisas. Você sabe que a gente tem um pouco mais de... Eu vou aproveitar também para dizer que ninguém vende de agenda minha também, viu? Já vi, recebi foto minha em outdoor, sabe? De coisas que eu nem tomei conhecimento e as pessoas mentem. E depois, quando lota o auditório, diz assim, ah, ele falou que perdeu o avião, que não sei o quê. Isso é terrível, isso é terrível. Já passei muito por isso e quero explicar também. A minha agenda, a minha agenda não está na mão de ninguém. A minha agenda está na minha mão, na mão do meu escritório e ninguém também está autorizado a vender palestra minha em lugar nenhum. Até porque, por conta de processos políticos, essa coisa toda, e graças a Deus terça carinho da nação, tem gente que diz, não, nós estamos levando o Magno Malta lá no nosso município para dar uma palestra sobre o novo Brasil. Bom, eu, mas acertou isso com quem? Porque eu não sei quem foi. Eu não vi. Então, gente, é... Principalmente esse ano que vem agora também, que é o ano político, e muita gente usa isso de uma forma criminosa, né, Magno? E montar de imagem, montar de tudo, é um negócio de maluco isso, né? A gente não tem como segurar, mas onde dá para avisar, a gente vai avisando. Ô, Magno, antes de você terminar o programa, eu sei que já está comendo o final. Você tem o prêmio da PAN aí, ô produção? Eu posso dar uma palavra aqui? Deve. Você não quer cantar, não? Não, hoje não, porque eu não posso... Sem violão, sem nada, consegue? Sem violão, sem nada, o inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei para o Jeová. Você é autor dessa música? E foi ele quem caiu, eu não sou o autor dessa música. Devia ser, porque ela é boa. Mas muita gente pensa que eu sou, né? Porque eu já cantei essa música em velório, na cabine de avião, em todo lugar. Eu já vi você cantando na marcha. Na marcha para Jesus é verdade. Você parou de cantar na marcha, por quê? Na realidade, eu não tenho cantado, porque eu não cantei. Estevão não está lhe dando oportunidade, Estevão? Na próxima, hein? Ele está tirando um tempo para compor. Você sabe que a marcha para Jesus... Já comprou o segundo. Agora eu tenho o segundo. Agora eu tenho o segundo. Vai, meu amigo, continua pelejando, continua pelejando. Vai continuar, né? Olha, o Magno, o Cláudio. Olha a segunda versão aqui. O inimigo continua pelejando, continua pelejando. Para tentar me perturbar. Ele usa até meu amigo. Para tentar me queimar, né? Você sabe que a marcha nasceu no meu escritório, né? A marcha para Jesus. Traz aí, Tom. Eu vi Roger Foster fazendo a marcha e aí sentamos juntos e... É presente? Uau! É uma coisinha da... Aquilo que você sonhava. Obrigado. Olha só. E aí a gente fez junto aí o projeto da marcha para Jesus e estamos aí. Vai, Magno. Eu queria falar o seguinte. Eu não posso esquecer que eu botei no meu coração isso. Eu quero aqui no seu programa e para todo o Brasil, para toda essa audiência querida, dar uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Eu não sei se você tem a dimensão... Acho que só na eternidade você vai ter a dimensão da sua importância para a nação brasileira. Só a eternidade vai revelar o que Deus te usou. Muitas coisas que o Brasil não entrou e que a igreja não entrou e que o brasileiro não passou porque Deus usou a instrumentalidade do Magno Malta. Você tem alguém que no Senado está fazendo uma falta muito grande e o povo do Espírito Santo vai ter que dar conta. É Magno Malta não estar lá. Mas de qualquer maneira você esteve, fez um trabalho fantástico e depois fez um trabalho violento, maravilhoso para eleger Bolsonaro. Foi um homem que viajou esse país inteiro. Então eu quero em meu nome pessoal, em nome da minha esposa, o pastor Anani, em nome do Brasil, das pessoas que têm consciência, eu quero te parabenizar e te agradecer. E eu creio que os céus são gratos pela sua instrumentalidade, pelo que Deus te usou para esse país não entrar no caos que entraria. Está difícil, mas estaria bem pior se não tivesse Magno Malta. A história do Brasil é recente e jamais pode ser escrita sem seu nome. É, amiga é complicado, né? É, deixa eu, eu quero agradecer a participação e como amigo eu não faço média com ninguém. Sei que já, por isso a mim, não está fazendo média. De jeito nenhum. Mas eu preciso falar, eu faria algumas coisas diferentes de Magno Malta. Eu trabalho com família e eu faria algumas coisas diferentes. Agora, é incontestável a sua capacitação política, certo? E os valores que você tem no que diz respeito a alguns posicionamentos e como Jabes disse, realmente, alguns posicionamentos, te ouvindo, certo? Eu vou querer que você vá à igreja que eu pastoreio para falar, porque realmente a sua capacidade política é algo extraordinário. É lamentável, ok? Não posso deixar de dizer que em alguns posicionamentos eu sou meio discordante de Magno Malta. Mas no que diz respeito a política, Magno, é uma deficiência muito grande não ter você lá. Então, você tem a minha admiração, o meu respeito e o meu apoio, certo? E eu sou seu amigo, você sabe disso. E por isso estou falando isso até num programa seu, ok? Para as pessoas entenderem que tipo de amigo você tem, certo? Do seu lado, tá ok? Então, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. Agradeço e fico muito feliz e honrado. E até porque essa coisa de você, quando a pessoa, ela faz coro com tudo que você fala ou faz, na verdade, ela não te ajuda. O limite disso aí para virar bajulador é só um fio de cabelo, né? E depois te acorda, por fato de que você é um ser humano. Eu, a prova mais contundente que eu sou humano é essa capacidade de não conseguir agradar a todos. E Deus foi tão misericordioso com a gente, com o ser humano. Acho que teve uma misericórdia até excessiva daquilo que teve com o filho. Que o filho não conseguiu agradar a maioria. Você agrada. Eu consigo agradar a maioria, mas Jesus não. Quer dizer, um gesto de bondade muito grande. E eu sei realmente que Deus é muito misericordioso comigo. Sei para que fui chamado, convocado, a minha missão. E também sei das minhas deficiências e da minha pequenez como ser humano, as minhas individualidades. Agradeço demais, assim, esse carinho que eu recebo do Brasil. Eu não sei a dimensão disso, já disse, de verdade. Mas eu consigo medir um pouco quando estou nas ruas, quando estou no aeroporto, nas próprias redes sociais e quando você tem 3 mil pessoas que dizem que faz coro com você e aparece um lá que te ataca, você acaba absolutamente feliz, porque é essa coisa que eu falei da misericórdia de Deus. E agradeço a Deus pela vida de vocês, porque na verdade o bem maior e o bem mais precioso tem sido entregue à nação pela boca daqueles que receberam missão. Pela boca daqueles que receberam missão e não abriram mão da missão. Você podia estar rico hoje. Você podia estar rico, você podia estar vivendo secularmente. Eu acho que também, da minha parte, se tivesse escolhido um outro caminho, você também podia estar advogando, uma banca de advogado. E já tem tanto relacionamento, relacionamento vale mais do que dinheiro. A maneira como você adentrou e nós fizemos a mesma coisa, porque quando eu vim para a mídia secular com a minha música em 94, com a banda Tempero do Mundo, que o pagode estava explodido no Brasil. Quebrou o paradigma. É. Eu não saí. Eu vim da igreja para ali para dentro, como é o teu caso. É. Para ser recebido ali dentro. Porque é invertido. Hoje é o artista. Ah, fulano virou, converteu, agora é evangélico e tal. Não, não, eu nunca deixei de ser, até porque, eu quero dizer uma coisa a vocês que estão vendo a gente no final do programa, eu já vi de tudo. Eu conheço o reconhecimento público, eu conheço o aplauso. Onde você queria estar, de repente eu já passei, já sentei na mesa do rei, não comia a lentilha dele, nem o veneno dele, mas lá eu estive e continuo. Eu sou músico, ninguém vai tirar isso de mim. Mas eu nunca conheci nada que fosse tão bom, absolutamente bom, que eu pudesse trocar pela igreja. Que eu pudesse trocar pela igreja. E a igreja com todas as suas debilidades e deficiências, ainda é o melhor lugar. Sim, com certeza. É, e o Cláudio falou uma coisa, e é bom deixar bem claro, a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. É tão lindo você entender que Deus respeita as diferenças. Deus respeita os diferentes. Deus respeita as nossas fraquezas. Deus respeita as nossas crises. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O modelo de homem para Deus, no sentido de caráter, de vida, era Davi. E a Bíblia tem a história de Davi falhando, fracassando. Mas Deus estendendo a mão. Pedro, discípulo que viu tudo em Jesus, no final diz, eu nunca vi mais gordo. Um dos pecados maiores que a gente vê na Bíblia. Mas Jesus vai lá e chama, vem cá, Pedrão, vamos conversar aqui, você me ama. Você vai para sentar minhas ovelhas. Então, Cláudio falou uma coisa certa, essa discordância, muitas vezes de ponto de vista. Mas tem que discordar mesmo. Tem que discordar, porque lugar onde todo mundo pensa igual, ninguém pensa. Davi conhecia o caminho da penitência, né? É. Eu acho, foi ali que ele se tornou para mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. A falta de penitência matou Judas. Exato. E a penitência fez de Davi o homem segundo o coração. E o Salmo 51, que é o Salmo da penitência, onde ele pede perdão a Deus, começa, porque ele conhece Deus. Ele começa o Salmo com essa expressão, tem misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas palavras, a junção de miséria e cárdia, de cardíaco. É Deus, o coração de Deus na nossa miséria. Então, tem misericórdia, ó Deus. Você encontra essa doutrina de Gênesis Apocalipse. Nós, Jeremias, quando fala em Lamentações, ele fala, as misericórdias do Senhor, no plural, são a causa de não sermos consumidos. Então, nós não estaríamos aqui se não fosse a misericórdia. Ou seja, Deus colocar o coração dele, cárdia, cardíaco, cárdia, na nossa miséria. É o coração de Deus na miséria humana. Deus a junta e diz, ó, você merecia morrer, mas eu te amo e por causa disso não vou te matar. Então, essa doutrina que você acabou de falar é uma das coisas mais lindas da Bíblia que mexe comigo. Eu amo ministrar e aprender. E se você prestar atenção a partir de hoje, você que está ouvindo pela primeira vez esse assunto, você vai ver como a Bíblia fala sobre isso. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Ou seja, o Deus que te perdoou ontem, ele tem uma misericórdia preparada para hoje. Pode usar de hoje, que amanhã tem uma nova. Não que você vai abusar disso, mas só para que Satanás venha soprar no teu ouvido, não tenha mais perdão. Deus não quer mais saber de você. Mentira. A misericórdia do Senhor é nova, se renova a cada manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que Davi, no Salmo 51, que é o Salmo penitencial, onde ele pede perdão, onde ele fala, Deus, tu conheces a verdade no íntimo. Em pecado me concebeu minha mãe e tal. Ele começa o Salmo dizendo, tem misericórdia de mim. E o grande Salmo 23, que é o Salmo do Pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, termina dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É lindo tudo isso, não é, Magno? É, é a causa de não sermos consumidos. Acabou. Fecha aí, né? Olha, gente, eu quero encerrar o programa agradecendo aos meus convidados e dizendo a você, olha, criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. Eu comecei fazendo a minha meditação chamando a atenção de vocês todos. Atenção do Brasil, antigamente, eu já disse aqui, seja pai do seu filho antes que um traficante o adote, agora seja pai antes que a internet o adote. E eles buscaram todos os meios, eles sabem exatamente o que estão fazendo para poder mandar mensagem, subliminar para a cabeça do nosso filho da maneira mais infame, da maneira mais infame. Então é hora de estarmos atentos, é hora de estarmos ligados. A escola não é lugar de educação. A escola abre janela por conhecimento. Quem educa é pai e mãe. A instituição, primeira, é essa. É família. Então, não pense que a escola vai mudar os rumos ou que vai dar ao seu filho o rumo que ele precisa. É você. É você. A internet é o poço de onde sai água boa e sai água ruim. Água limpa e água suja. Filho pequeno, filho menor. Você precisa saber qual é a rede social dele. Com quem que ele está falando. Quem é que fala com o seu filho? Quem é que fala com a sua filha menor? Por que ela fala de madrugada com esse professor e não fala com ela de dia? Por que esse computador fica no quarto, não fica na sala? Então, o crime cibernético, não adianta a gente termos uma legislação, e tem, e eu assinei essa legislação. Nós não queremos que ela seja usada, porque nós não queremos que exista o abusador e nem a criança abusada. A criança abusada, ela vive debaixo do império do medo. Quando ela percebe que cedeu, ela não fala, porque ela entende que foi ela que permitiu. Porque ela permitiu a aproximação, ela recebeu o primeiro presente, ela gostou, ela recebeu o primeiro doce, a primeira boneca, a primeira bola, o primeiro passeio lá no shopping center, a chuteira que o sujeito passou e deu para seu filho, passa todo dia e leva seu filho, assim, de uma maneira muito especial para o treino, que ele não faz com outras crianças. A mesma história de Joana Maranhão com seu nadador. Então, é preciso prestar atenção, é preciso prestar atenção. O universo de abuso, de atentado a valores morais e, mais que isso, psicológicos, emocionais, de uma criança que é muito mais violenta do que a conjunção carnal, porque a conjunção carnal é horrorosa, sujeito a abusar e fazer conjunção carnal com uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, é a mesma sociedade que diz que um homem travestido de criança, com 17 anos, estupra, sequestra, mata, ele tem que ser tratado como uma criança, porque, aliás, ele é menor e é vítima ainda da sociedade, é a mesma que diz que nada a ver uma criança de 2 anos de idade ser estuprada. Veja aí, tem deputados federais, inclusive, uma doida varrida de pedra que estava atacando o Moro essa semana na CCJ, que, juntamente com o deputado João Iris, já empunhava a bandeira buscando uma legislação de legalização de abuso de criança no Brasil. Então, é preciso que nós estejamos atentos. Filho não é só brinquedo. Dá o brinquedo? Não é a festa de um ano, a festa de dois anos. É um pouco mais que isso. Criança gosta de brinquedo? Gosta. Filho da gente não tem que dormir na casa de ninguém. Não, quer dormir na casa da coleguinha, se eu não deixar, vai chorar. Deixa chorar, cansa e dorme. Porque a criança dormindo não brinca. Alguém pode tentar brincar com ela? É excessivo mesmo o cuidado. Não estou fazendo nenhum tipo de exagero. Só estou chamando sua atenção por uma verdade absoluta. Eu estava dizendo ao pastor Claudio e ao pastor Jabes, ali dentro do camarim, que a terceira causa morte no Brasil é suicídio de criança. Por causa de quê? Por causa de quê? Suicídio por causa de quê? Então, é nossa responsabilidade. Criança não é o futuro do Brasil, nunca foi nem será. Criança é o presente. Ou cuidamos do presente, ou não teremos futuro. Então, é por isso que nós vamos cuidar do nosso presente. Obrigado a vocês todos por terem vindo. Obrigado, Jabes. Obrigado, meu campeão. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigadão pela sua presença no meu programa. Espero ter você outras vezes aqui. Neste verde país que vivemos Hoje, infelizmente, nós vemos A miséria em vários lugares Por causa do homem Se a gente parar pra pensar É difícil de acreditar Que essa terra de tanta fartura Milhões passam fome Essa terra de prata e ouro Recheada de tanto tesouro É difícil ouvir as notícias E não chorar Pois os homens sem pena se matam Se machucam, se ferem, maltratam É preciso pintar outro lado É preciso mudar Meu país Eu queria te ver sem maldade E sem violência Meu país Eu queria que os homens Usassem mais usassem mais a consciência Mas eu sei, Senhor É impossível É impossível um homem ter paz Sem deixar Deus reinar É preciso procurar a luz Abraçar um homem Abraçar um homem Abraçar um homem da cruz É impossível É impossível É impossível um homem ter paz Sem deixar Deus É impossível um homem ter paz Meu país Meu país Eu queria que os homens Usassem mais usassem mais a consciência Mas eu sei, Senhor Amém Amém